O de casa! Oi, boasada! Tudo bom com vocês? Gente, vim mascatear aqui, vim trazer as coisas da Wish Tô muito feliz, gente, que vocês estão entrando tudo lá no site da Wish Pra quem não tá sabendo, pra quem não tem Discovery Channel Esses vídeos que eu venho mostrar as coisas da Wish aqui É tudo a Wish que manda, fubá, eu não compro nada Eu só escolho lá e eles vão mandando Daí eu vou mostrando pra vocês, mascateando, tentando vender E faço os testes também, se der certo eu conto Se não der certo eu arrisco a sorte e conto também, né? Que a Wish manda eu pro olho da rua, fubá O importante é vocês saberem da verdade Tudo que eu mostrar aqui, tá? Todos os links aqui embaixo Vocês não precisam desesperar E se vocês for comprar alguma coisa, fubá, vocês usam o meu código Que com o meu código você pode ganhar até 80% de desconto, fubá Olha, me senti aquelas mulher que vai lá na Cristina Rocha Louco de vendedeira A Casa Bahia chega a chorar sangue porque eu não trabalho pra eles Mas, gente, antes do Nani Mascatear, antes de eu mostrar os produtos que vem Vem bastantinho até, viu? Se inscreva no canal Não assista o vídeo de clandestino aqui Não é justo comigo, não é justo com você Não é justo que você seja coração peludo Jaguara Se inscreva, fubá Eu vou ficar tão feliz Tem cada vez mais gente se inscrevendo Mas eu tô sentindo que tem uma pessoa E o meu zóio agora não se inscreveu ainda Se inscreva, fubá do céu Quem já tá inscrito, aperte joinha Porque daí o YouTube, quanto mais joinha vocês mandarem pra mim Mais o YouTube oferece vídeo pros outros É como se fosse uma fofoca, fubá Espai essa notícia Aperte o sininho também pro YouTube Avisar vocês que tem vídeo novo, fubá E vamos ver o que a Wish mandou pra nós agora Primeiro de tudo, esse pacotinho aqui, ó Deixa eu abrir aqui Pra nós saber o que que veio aqui O que que se sucede O que que acontece Ai, gente, tem mais pacote, tem mais pacote Três pacotes, fubá do céu O que que a gente faz com isso? Abre, né? Deixa eu abrir esse primeiro aqui Que esse aqui eu tô nervoso, nervosíssimo Saber o que que é Deixa eu ver Gente, o que será isso? Meu Deus, eu não lembro, produção Ajuda aqui Ai, já lembrei Essa daqui é uma base Diz que ela cobre de tudo que você tiver no seu rosto Tatuagem Rabisco Vinco Marca de barba Pra você que de dia é homem De noite é mulher Você pode ter a cara do jeito que for Passou, ela cobre tudo E o melhor de tudo Diz que dura 24 horas Que nem aquele batom de antigamente Aquele verdinho que rabiscado ficava vermelho Da boca louca, lembra? Quem lembrou? Tá no grupo de risco, viu? Essa base aqui é de cobertura total, fubá Diz que é Mas precisa testar urgente Fora que diz que parece que arranca até ruga Parece Calma que nós vamos testar também Se vocês quiserem que eu teste ela Vocês já arrassem aí O próximo esse daqui, fubá Vamos abrir O que que é isso? Gente, eu não pedi isso Será que eu pedi? Ah, e esse daqui é um negócio Só que esse é masculino Mas eu se eu fosse mulher Passava também Eu passo as coisas de mulher Por que que vocês não podem passar coisa do homem, né? É um hidratante Daqueles que arribam a cara, fubá do céu Diz que faz o Silvio Santos virar o Dudu Camargo Vorta a pele há 10 anos mais jovem Só que não parecia que era tão pequeno desse jeito? Mas vai precisar testar também, fubá Diz que esse daqui é o segredo da juventude O Chiquinho Scarpa diz que chega a beber Mentira Meu outro produto aqui, fubá Vamos ver esse Vocês ficam falando muita coisa demais, fubá Qualquer hora eu vou ser processado E a culpa é do seis Quero ver quem vai arrancar eu da cadeia Eu quero dar um berro lá de dentro Passar a caneca na grade, assim, ó Nem que o carcereiro dê um tapa na minha boca E ficar quieto Mas a culpa vai ser do seis Imagina Ai, queridos pais Ai, gente, esse eu tava querendo É uma maquininha automática É de roçar o pé Sabe o carcanhar quando tá partido Tá tudo cheio de fiapo Tá uma casca de cavalo Que você anda no chão Parece que é uma égua Que tá andando por causa do barulho E tão seco que tá o seu carcanhar Esse daqui, fubá Diz que é uma maquininha que come tudo seco do carcanhar Diz que você fica com o pé de moça Então vai precisar testar urgentíssimo esse aqui também, fubá A mãe já tá com os olhos dessa mãe Que eu falei que eu vou dar pra ela quando eu fosse testar, né Coitada, a mãe não teve sorte com o pé na vida Pensa num pé casqueiro Se a mãe praticasse sapateado Ela não precisava nem do sapato Com a casca do pé ela já fazia sucesso Então esse daqui diz que é uma maquininha que arranca tudo grosso do pé, fubá Faz pum lá pra cima Se você quiser que eu teste, você já arrasa aí que eu vou testar também Vamos abrir mais esse pacote aqui, vamos ver Pacote bem ferrigueiro que tá aqui faz tempo já Tava esperando os outros chegarem Dois pacotes aqui dentro Ai, é tão gostoso abrir as coisas, né fubá do céu Vocês ficam curiosos também? Eu fico louco de curioso aqui Acho que eu fico mais que vocês, não é possível O que é isso, Jesus? Ai, esse daqui é de remover pelo Nossa, mas o que eu comprei era desse tamanho, gente Produção, o que tá acontecendo? Isso aqui malemar, tira o pelo do sovaco, gente do céu Perigoso tirar um, o outro ficar Eu não comprei miniatura Ai, gente Talvez é só pra fazer um teste, né? Daí se for bão, a gente compra um dos produtos maiores Mas, nossa, desse tamanho, fubá do céu Olha, me senti engambelado agora Mas é bom testar, fubá Vai que remove o pelo Nossa, se remover mesmo, eu quero comprar de Barbie Quero que venha um caminhão basculante Passar esse negócio, quero pular numa piscina de produto Não, pular na piscina não Que daí remove meu cabelo, né? Daqui pra baixo, querido, eu quero ficar dentro da piscina Não, pra daqui, ó, do bigodinho pra baixo aqui, ó Ah, é bom ver esse Gente, eu tô indignado A gente compra as coisas de um tamanho e o que vai ver é do outro Ah, e esse daqui Nossa, eu nem lembrava que eu tinha comprado esse daqui Nossa, por que veio tão embruiado desse jeito? Olha lá, fubá, tá descoisando, tá descoisando É um negócio de picar banana Essa aqui foi uma ideia dos seis que vocês mandaram pra mim lá no Instagram Eu falei assim, ah, não custa trazer, né? Esse aqui, se você tiver com vontade de comer uma banana em rodelinha Você põe a banana aqui dentro e aperta assim, ó Já corta a banana Diz que corta Isso aqui serve pra marido jaguara também, viu? Que não dá valor na esposa Mas nós não vamos falar disso agora porque esse canal é de família É sim, fubá É um canal louco de família que eu ajudo sempre Vamos cortar pra banana aqui Então esse daqui diz que pica banana pra quem gosta de comer a banana em rodelinha Por que que as pessoas comem banana em rodela, gente? Eu não sei Então se vocês quiserem que eu teste o picador de banana Os olhos do marido já tá assim aí, né? Jaguarada Ô racinha, né? Eu faço questão que o marido da minha amiga, dona de casa Que eu assisto todo dia, seja o marido direito O marido que presta, o marido que dê dinheiro pra mulher Que dê carinho, que dê amor Que dê casa, dê navio, dê iate, dê carro, dê tudo Mentira, não é verdade, se puder dar, dê sim Vamos ver esse outro pacote aqui? Nossa, veio um monte de as coisas aqui Aqui verteu a coisa Três pacotes, né? Um monte de as coisas Vamos ver esse primeiro? Nossa, uma letra bem chinesa aqui, né? Nossa, veio da China a letra, vai vir que gente Gente, o que será que é isso? Demora tanto pra chegar que a hora que chega eu não faço ideia do que que eu pedi Ai, esse aqui não demorou não, gente Esse aqui que eu não lembrava o que que era Ele é um fritador de as coisas Esse nós vimos nos vídeos de bugiganga, fubá E põe as coisas aqui, ó Daí você põe pra fritar Você quer que vire? Você vira assim Vira uma fruteira Olha, isso é busado até pra pescar peixe Nós temos que testar, eu tenho certeza que a mãe vai querer isso aqui pra fritar as coisas Põe batatinha, põe na panela e deixa lá Depois que fritou, puxa a batatinha Tá tudo prontinho, fubá Olha que chique Não precisa ficar aquela tiração de as coisas Não parece um chapéu de chupê, outro jeito? Olha lá, ó Ai, grudou meu cabelo, Jesus Olha, arrancou um tufo Eu já não tenho bastante aqui na frente Vamos ver esse daqui O que será que é, meu Deus do céu? Vamos abrir a porta da esperança? Ai, que eu adorava esse programa Vocês gostavam, gente do céu? Não que seja da minha época Eu não assisti, eu vi no YouTube Aqui no YouTube que eu vi essas coisas Ai, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Isso aqui eu tava esperando, gente Mas isso chegou rápido Tá aqui, o Zidico pediu isso? Nossa, a Dona Wish tá que tá É o microfone Que eu tô querendo melhorar o som aqui pra vocês Que diz, vocês sabem que ele já tá bom Mas eu quero que fique melhor, Fubá Deixa eu abrir aqui o embornazinho Mostrar pra vocês É o microfone, ele já vem com o pelego junto E daí, Fubá A gente gruda na câmera Ou no celular Esse aqui diz que é próprio celular Pra vocês poderem me escutar melhor, ó Se você tirar o microfone do pelego Deixa eu tirar aqui pra vocês verem Ó, desse jeito Nossa, é pesado De metal ainda, gente É coisa boa Bom, tomar que preste, né? Não adianta ser bom não prestar Aguarde que os próximos vídeos Eu vou tá fazendo com esse daqui Pra vocês poderem ver se ele funciona ou não Seis que vão ser a minha testemunha Pra ver se ele funciona Ai, há de funcionar, Fubá Eu não aguento mais passar desaforo na minha vida, sabia? É um desaforo atrás do outro Ai, tô louco de feliz com esse microfone aqui Não aguento mais gritar Apesar que eu coloco o microfone Eu não aguento Olha que eu ver, eu tô gritando já Cinco anos no grito, querida Como que eu vou acostumar com o sussurro agora? Mas não vejo a hora de testar isso aqui também Nossa, eu preciso, gente Urgentemente E agora o derradeiro aqui, ó Nossa, esse tá bem bruiado mesmo Deve ser uma relíquia Vamos ver o que que é Deve ser o segredo da força do Chapolin Nossa, o que será isso, meu Deus? Tá abrindo, Fubá O que será? Ai, não abre? Ai, esse aqui eu tava louco de precisando É uma máquina de fazer barba Porque a minha não tá fazendo mais Essa aqui eu sei que funciona Porque é a segunda vez que já compro uma máquina de barba da Wish A minha não tá nem roçando pelo mais A minha tá rastelando, Fubá Eu passo a barbadora, vai puxando os pelos assim, ó Vai no rô de dor Gente, esse negócio aqui é uma benção Olha, pra você passar tudo na barba assim, ó Dá pra fazer a barba a seco Se eu for ser sincero com o seu Eu passei até na perna Depilei a perna com isso aqui, Fubá do céu Mas o importante é que funcionou Essa maquininha é batata Olha, e veio mais um negócio a mais aqui, gente do céu Um barbeador extra Nossa, mas a Wish tá louca de chique Ai, meu Deus do céu Não vejo a hora Eu quero ficar corpo que nem uma louça Quero passar até... Aonde tiver pelo, querido Essas são as coisas que eu trouxe hoje, então, aqui pra vocês Se vocês quiserem que eu teste, vocês já... Arrase aí Escreve aqui embaixo qual você gostou mais Qual você quer que eu vote Que eu tô louco pra testar as coisas Mas catear com vocês, Bobá Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma olhada, Fubá Que eu vou ficar louco de feliz que vocês olhem mesmo Traga mais gente pro canal Pra você passar um vendedor de qualquer coisa Na porta da sua casa Empreza o celular dele emprestado E escreva e faça a Egípcia Eu falo pra ele Muito obrigado, moço Deus abençoe Você entrega o celular pra ele Lógico, mas não vai ficar com vocês O importante é nós tá tudo junto aqui, né, Fubá Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá do céu Por mais que você tenha problema na sua vida Que esteja passando por alguma coisa Lembre de mim Lembre que eu quero que você sorria Que problema todo mundo tem Mas vamos levar com sorriso Vai fazer o quê? Tchau, Fubá Até o próximo vídeo Tchau, Fubá do céu